PODER TRANSFORMADOR 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 Estás na estrada larga, e a larga vai dar no inferno irremediavelmente. Acorda, pois, vê onde estás, vê a quem estás seguindo. O tempo passa e logo estarás na eternidade. E que será de tua alma se não estás seguindo a Cristo de todo o coração? O verdadeiro discípulo de Jesus carrega uma cruz. Antes, porém, já se negou a si mesmo, isto é, arrasou com seu altivo e obstinado eu. Já fez a renúncia de tudo no grau superlativo. Sua personalidade já foi absorvida pela do Senhor Jesus, de tal modo que todos podem ver nele o Cristo real. E com Paulo pode dizer, estou crucificado com Cristo, logo não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E aquela vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2.20 Então, com Cristo carrega a cruz. Ora, cruz é símbolo de morte, vale dizer que vai com Cristo até a morte. Então, Apocalipse 2.10, é certo em sua vida. Se fiel, ainda que te seja necessário morrer, e eu te darei a coroa da vida. E como vai a tua disposição em carregar a cruz? Li em famoso livro, que certo pintor renomado preparou um quadro sobre a atitude dos homens em carregar a cruz que se tornou célebre. No primeiro plano, havia grande quantidade de cruzes, grandes e pequenas, leves e pesadas. Um homem chegou, escolheu a menor que encontrou e saiu carregando. Isto representa a cristandade de hoje, que segue a lei do menor esforço. Não se gasta na obra de Cristo, mas consome sua força. Em cinema, televisão, festas, rodas elegantes e mil coisas mais. O segundo passou a mão na primeira cruz que achou. Cobriu o rosto e saiu a estrada fora. Não representa isto muito bem a atitude daqueles que têm desejo de seguir a Cristo, mas têm vergonha dos homens, da sociedade, do patrão, do pai ou da mãe, do marido ou da mulher. O terceiro tomou uma cruz bem grande, sem qualquer constrangimento, passou a mão no serrote e cortou a haste da cruz. Saiu então carregando a cruz mutilada. São aqueles que decepam a palavra de Deus. Aceitam da Bíblia só o que lhes convém. Pensam seguir a Cristo e ao mundo ao mesmo tempo. Andam com um pé no céu e outro no inferno. Um pé na igreja e outro no mundo. Querem agradar a Deus e ao diabo. É lógico que o Senhor lhes dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O quarto personagem tomou uma cruz respeitável e para conseguir carregá-la, pediu o concurso de quatro amigos. Jesus ensinou que a responsabilidade de carregar a cruz é individual. Esta atitude é daqueles que pretendem seguir a Jesus olhando para a cruz. Pecado e derrota Pecado e derrota Josué 7 registra impressionante episódio cujas nuances principais destacaremos em linhas gerais. A derrota O povo de Israel, sob o comando de Josué, passara vitoriosamente o Jordão a pé enxuto. Purificara-se da sua imundícia, celebrara a Páscoa do Senhor e se preparava para investir de rijo contra a primeira e mais poderosa fortaleza dos cananeus, que era Jericó. Jericó foi cercada por Israel e suas inexpugnáveis muralhas ruíram por terra no mais extraordinário milagre dos céus. Passados alguns dias, Israel se prepara para derrubar a segunda fortaleza dos cananeus, que se chamava Ai. Pequena e insignificante comparada com Jericó. Tão sem importância que Josué julgou desnecessário concentrar nela todo Israel. Separou alguns milhares de seus valentes soldados e Ai foi atacada. Para a surpresa de Josué, contrariando mesmo todas as suas previsões, Israel foi fragorosamente derrotado diante do inimigo. Josué pôs-se a pensar na causa daquela vergonhosa derrota. Seria o número de soldados inimigo superior ao de Israel? Seria a qualidade dos soldados israelitas inferior aos de Ai? Teria o inimigo uma estratégia desconhecida por Josué? E na sua mente parafusava a pergunta, por que Israel foi derrotado? Tão abatido ficou o general dos exércitos do Senhor, que prostrou-se com o rosto em terra. Lançou pó sobre a sua cabeça e ficou humilhado diante de Deus um dia inteiro. A causa da derrota, Josué passou o dia todo prostrado diante do Senhor. Na tarde desse dia o Senhor foi ao seu encontro e lhe disse, Josué, por que estás prostrado? Levanta-te, há pecado em Israel. Pecado era a causa da derrota do povo de Deus. E qual seria o pecado capaz de tamanha derrota? E quem seria o autor do brutal pecado? E tudo foi descoberto. Um homem chamado Acã viu nos despojos de Jericó uma linda capa babilônica. Seus olhos se encheram de cobiça. Ouviu claramente quando Todo-Poderoso tornou anátima tudo quanto estava na cidade destruída. Acã deliberou apoderar-se da capa, apesar de saber da proibição. Olhou para a esquerda e para a direita, olhou por todos os lados e ninguém o estava vendo. Levantou a capa e pecado sempre atrai pecado. E eis que debaixo da capa estavam moedas de prata e cunhas de ouro. Ergueu tudo, correu para sua tenda, fez um buraco e enterrou tudo. Limpou suas mãos, tornou a olhar nos arredores, ninguém o viu. Tranquilizou seu coração e continuou a combater por Israel. Mas Israel foi derrotado. Pecado encoberto produz sempre derrota, vergonha e confusão. Israel fugiu de diante do seu inimigo. A causa, o pecado escondido de Acã. E o remédio? Por ordem do Senhor, as tribos de Israel foram reunidas. E a sorte recaiu sobre um homem chamado Acã. Acã confessou seu pecado negro e vergonhoso. E que fez Josué com Acã? Qual foi o tratamento que deu ao pecado que trouxe derrota para Israel? Tratou com panos quentes? Fez mesa redonda para discutir pecado que Deus já condenou? Não. Acã deveria ser removido. Acã trouxe derrota a Israel. Trouxe vergonha e confusão. Acã desobedeceu ao expresso mandamento de Deus no tocante aos despojos de Jericó. Acã representava um entrave no caminho das vitórias de Israel. Josué e todo Israel removeram Acã. Deus voltou a abençoar os filhos de Israel, dando-lhes vitórias sucessivas. Aprendamos as lições. Vidas frustradas, vidas derrotadas, são sempre resultado de algum pecado encoberto. Um ilustre oficial de marinha da outra América, tinha dúvidas sobre a Bíblia. Não podia crer no sobrenatural e perturbava o capelão no trabalho espiritual. Um dia o capelão citou a vida impura daquele oficial, o seu adultério e o homem calou para sempre. Quantas pessoas abandonam a Bíblia, deixam a oração, desaparecem da igreja, não cantam mais, não contribuem para a igreja, não ganham almas para Jesus, não têm mais alegria no Senhor e nem gozo da sua salvação. Estão frias, enregeladas na sua fé. A causa desse estado? Sempre pecado. É o fumo, as bebidas, os bailes, as más companhias, o cinema, a TV, o futebol, os maus pensamentos, namoros com incrédulos, praias, adultério, fornicação, furto, mentira, ódio, amargura. O remédio para isso? Remover o pecado, isto é, o Acã. Enquanto você não remover o Acã, não terá paz nem alegria. Qual será o seu Acã? Remove-o já. E a sua vida será novamente vitoriosa em Deus, como foi Israel contraí, quando removeu o Acã. E Deus o abençoe. Amém. Estou perdido. Billy Graham, no seu recente livro, O Mundo em Chamas, narrou os dizeres que se liam no para-choque traseiro de um carro. Não me siga, porque estou perdido. Realmente o homem de nossos dias, como que atirou Deus pela janela, mas está espiritualmente perdido. Quando vamos, muitas vezes, apresentar a mensagem real de Cristo, alguns corações respondem, eu não tenho religião, não preciso de religião, sigo os ditames da minha consciência. Mas o que é a consciência? Para onde levará a consciência? Não sabem responder. Estão nos dizeres do para-choque. Não me sigam, porque estou perdido. Talvez seja o seu caso, amigo ouvinte. Outros seguem a ciência. Querem só o positivo, concreto, tangível. A ciência é boa. Mas se o indivíduo transformá-la em Deus, por certo levará o homem para o abismo. Quantos corações que adoravam a ciência, mergulharam no abismo eterno para a eterna perdição. Outros, então, fizeram do dinheiro um Deus. Começaram a servi-lo, começaram a prestar-lhe culto. Ora, o dinheiro em si nada é. A Bíblia nos adverte que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Se o homem colocar em lugar de Deus fatalmente o dinheiro, levá-lo-á para a perdição. Não siga o dinheiro. Ele está perdido e o levará para a miséria. A Bíblia nos diz que certo homem rico conseguiu ajuntar ainda maiores fortunas. Depois, então, olhando para suas fabulosas abundâncias, exclamou com orgulho. Agora, minha alma, tens bens com fartura para largos anos. Descansa, alegra-te, regala-te. Mas naquela noite, Deus lhe disse, Louco, hoje te exigirão a tua alma. E o que ajuntaste para quem será? E é o que acontece para quem segue o dinheiro. Outros ainda seguem a religião. Religião para eles é Deus ou mais do que Deus. Fazem da religião um ídolo e passam a adorá-lo. Tem religião, mas não tem o Deus vivo e poderoso. Tem religião, mas não tem vida. Tem religião, mas não tem experiência com Deus. Tem religião, mas não tem salvação. O que lhes adianta a religião? Ouvinte, siga o Senhor Jesus e não uma religião. O Senhor Jesus pode guiá-lo aos mananciais da água da vida, aos verdes pastos da graça infinita, a fonte do poder, do amor, da bênção, da felicidade. Outros acompanham rumo à eternidade uma igreja. Igreja é tudo. Ocupa o centro da sua vida. Toma o lugar de Deus. Passam, então, a seguir a sua igreja. Ora, a igreja pode ser boa, ser verdadeira, mas nenhuma igreja leva o homem ao céu. Você, prezado amigo, tem igreja? Mas eu lhe pergunto, você tem Cristo no seu coração? Você tem certeza da salvação? Se você morrer agora, para onde irá a sua alma? Onde você passará a eternidade? Tenha igreja, mas siga Cristo, e não igreja se quiser ir para o céu. Muitos seguem a caridade e proclamam, fora da caridade não há salvação. Ora, eu pergunto, quem salva? É Cristo ou é caridade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se você quiser tomar rumo certo para a eternidade, bem-aventurada com Deus, siga a Cristo e não a caridade. Jesus, reiterado às vezes nos evangelhos, ordenou, segue-me. Seguir a Cristo e não o homem com seus erros e absurdos. Quantos nestes dias de trevas e confusão, seguem um Deus chamado não faço? Não faço mal a ninguém. Não mato, não roubo, não fumo, não bebo, não bato, não falo mal de ninguém. Mas quando perguntamos ao praticante de não faço, o Senhor ou a Senhora está salvo? Tem Cristo agora no seu coração? Sabe onde vai passar a eternidade? Infelizmente não sabem, não tem certeza. É o caso do para-choque. Não me siga, porque eu estou perdido. Mas ouvinte meu, tudo pode ser muito bom, mas em matéria espiritual você deve seguir a Cristo e somente a Cristo. E neste momento Jesus lhe diz, segue-me. Se você seguir a Jesus, você terá a luz, a vida, a verdade, o poder, a bênção, a salvação. Você precisa de Jesus vivo em seu coração agora. e Jesus quer entrar em seu coração. Não queres recebê-lo? Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Não por força. O Senhor Todo-Poderoso disse pelo profeta Zacarias 4, 6, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O texto em pauta deixa claro que existem duas grandes forças, a humana que é por violência e a divina que é pelo Espírito Santo. As duas podem ser representadas por um monólogo, isto é, uma historiezinha. O vento e o raio de sol apostaram qual dos dois conseguia tirar o capote do viajante que andava por desertas estradas na mata. O vento trabalhou primeiro, soprou uma rajada forte sobre o capote do viajante. O homem que trazia seu agasalho desabotoado, ao sentir o impacto do vento, segurou sua roupa e abotoou seu casaco. Sentindo-se frustrado na primeira tentativa, o vento redobrou sua fúria e investiu contra o viajante, quase lançando por terra. O homem, porém, segurou com mais firmeza o seu capote. O vento prepara novo assalto, desta vez com mais violência e ferocidade. Ataca o viajante, quase arrancando-lhe a roupa toda. Em tempo, todavia, o homem segura sua roupa, frustrando ao vento a perspectiva de vitória. E o vento se enfurecia cada vez mais. Não podia perder ao sol a aposta. Seria agora sua última oportunidade. Redobrou-se em esforços e investiu como um redimoinho sobre o viajante, arrojando por terra e procurando-lhe tirar o capote. E quanto mais violenta era a sua luta, tanto mais defensiva era a resistência do homem. E, embora rolando na terra adusta, agarrava seu capote com desespero. O vento perdeu. O viajante se compôs, limpou suas vestes e prosseguiu a viagem, agora com seu capote rigorosamente abotoado. Seria então a oportunidade do raio de sol. O sol não fez escarcel nenhum. Nenhum barulho se lhe ouviu. Calmo e sereno atirou um dos seus raios sobre o viajante, que palmilhava a estrada. E o raio de sol persistiu, caminhando com o homem. Após uns vinte minutos, o viajante soltou um dos dois botões. Mais adiante abriu os demais. E um pouco mais começou a tirar o capote, até que o tirou completamente. O sol venceu. É a ilustração perfeita de Zacarias 4, 6. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Os exemplos se repetem na história. O imperador Constantino quis cristianizar o mundo pela força da espada. E o resultado foi a incorporação do paganismo nos arraiais cristãos. Séculos mais tarde, Carlos Magno pretendeu converter com armas e exércitos os anglo-saxões. E o resultado foi um dos mais funestos. Dom João III de Portugal quis converter a força os judeus ao catolicismo. E tudo acabou nas bárbaras fogueiras em que pereceram cerca de dois milhões dos chamados cristãos novos. E os exemplos não param aí. Em maior ou menor escala, estão a se repetir diariamente. Quantas vezes queremos levar nossos parentes a Cristo, mas com força e violência. Em lugar de aproximá-los do Senhor, os afastamos, não raro, eternamente. É um zelo que não é zelo. Amor que não é amor. Paixão que não é paixão. Outras vezes queremos acabar com cachaça, com cigarro, com macumba, com prostituição, com carnaval, por nossa força e violência. Nunca conseguiremos desmoronar as montanhas do pecado. Mas se fizermos como William Busse, o pai do exército de salvação, que orou para que o Senhor transformasse os corações, teve oportunidade de ver centenas e centenas de meretrizes convertidas, bêbados e ladrões e assassinos também, prostríbulos e botiquins se fechando, e maravilhas e milagres operados na vida de milhares e milhares. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Um amigo meu, entendeu de espalhar uma procissão pela força, e o resultado foi que acabou num hospital, onde quase morreu. As muralhas de Jericó caíram pelo poder direto de Deus, e não pela força humana. O Senhor disse ao povo de Israel de fronte ao Mar Vermelho, está inquietos e vede o livramento. O povo se aquietou, o Senhor operou, e Israel atravessou a pé e enxuto o Mar Vermelho. Aquietemo-nos, e deixemos o Espírito do Senhor operar. Amém. O que é isso? Será este o seu problema? O medo é um dos maiores inimigos do homem. O medo gerou os fantasmas que assombram adultos e religiosos, mas aqueles que têm crença também. Não só os tímidos e covardes, mas os valentes também. Os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo voltavam para Cafarnaum e entre três e seis da madrugada viram Jesus andando sobre as águas e gritaram logo um fantasma. Esses homens eram profundamente religiosos, eram nascidos de novo, rudes e afeitos às líderes da vida e, no entanto, tinham medo. Os maiores homens em todos os tempos, os maiores benfeitores da humanidade, os maiores caracteres, os que mais serviram o reino de Deus neste mundo, foram vítimas do medo. Vejamos alguns mencionados na Bíblia. Abraão, o pai dos fiéis, temeu certa vez a morte ao entrar no Egito e, por causa do medo, obrigou Sara, sua mulher, a mentir aos servos de Faraó. Isaac também temeu a morte e obrigou a Rebeca, sua mulher, a mentir a Abimeleque, rei dos filisteus. Jacó temeu seu irmão Esaú, teve medo de Labão, seu sogro, também dos Siquemitas. Moisés teve medo de Faraó e, por isso, fugiu para Midian. Arão temeu o povo e fabricou covardemente o bezerro de ouro que tantos prejuízos causou a Israel. Josué teve medo dos inimigos, teve medo dos filhos de Israel, teve medo dos impedimentos que, ao longo do caminho, encontrou. E, pelas vezes que o Senhor lhe falou, não temas, não temas, podemos avaliar o medo que dominou seu frágil coração. Baraque teve medo dos inimigos e, por isso, levou Débora para encorajá-lo na batalha. Gedeão temeu os inimigos e fugiu após despedaçar o ídolo de Baal. Sansão teve medo dos filisteus muitas vezes. Saúl viveu sempre esmagado pelo tacão do medo. Os desmandos de sua vida, as arbitrariedades que praticou e até a sua aparente loucura eram alimentados pela lenha do medo. Davi, o homem que matou o temido gigante Golias, sentiu bater acelerado o seu coração muitas vezes, com medo de Saúl, que lhe buscava a vida para matar. Jeroboão, o primeiro rei de Israel, teve medo que o povo voltasse ao filho de Salomão e construiu dois bezerros para adoração. Elias, o gigante espiritual, instrumento que Deus usou para condenar os pecados de uma nação, teve medo de uma mulher, a rainha Jezabel. O rei Ezequias teve medo da morte e por isso chorou amargamente. Belsazar, o famoso rei da Babilônia, quando foi alcançado em pleno festim bacanal pelo terrível juízo de Deus, teve tanto medo que a Bíblia nos diz que seus joelhos bateram um no outro. Pedro teve medo de uns empregados do sumo sacerdote e negou o Senhor Jesus. Os onze apóstolos tiveram medo dos judeus e se reuniram com portas fechadas. Paulo teve medo dos judeus muitas vezes. O apóstolo João, na ilha de Pátimos, teve medo, a ponto do Senhor Jesus ordenar-lhe, não temas. Esses, alguns exemplos de célebres personagens bíblicos. A lista, porém, de pecados fora da Bíblia que foram assaltados pelo medo, é ainda maior e mais trágica. E o medo é responsável por uma série imensa de desastres da vida. gera enfermidades terríveis. Os médicos muitas vezes se veem em abraços, não com enfermidades, mas com enfermos, cujo mal não descobrem. Muitas formas de esgotamento nervoso têm como causa o medo. Algumas modalidades de loucura também. Os desajustes entre casais que levam a consequências trágicas muitas vezes, a maior parte deles crescem e se desenvolvem no clima do medo. Todas as variações da preocupação estão numa só escala a saber, o medo. E de quem não será capaz o medo? Você, ouvinte, é dominado pelo medo, esmagado por este gigante terrível e torturado por sua tirania. O medo, nas suas múltiplas manifestações, tem trazido sua vida em cativeiro. Você tem vivido em tormento. Para vencê-lo, tem batido em tantas portas, mas tudo em vão até hoje. O medo tem gerado sérios conflitos na sua vida, na sua família e em todas as suas relações. O medo é pecado. Assim a Bíblia o considera. Para estirpá-lo, não adianta médico nem remédio. Religião também não o afasta. E muito menos dinheiro, posição social e glória humana. O medo é um vírus maldito que o diabo instilou no coração do homem. Só há um remédio eficaz que o elimina radicalmente. Cristo Jesus no poderoso sangue que derramou na cruz do Calvário. A causa do medo é o diabo. E Jesus venceu o diabo. Se você receber a Jesus no seu coração, Jesus vencerá o medo para sempre. Amém. Pesado na balança, Grande cidade de Babilônia, esplendorosa, bela, fortificada ao extremo. Numerosos exércitos estão dentro de seus muros inexpugnáveis. Suas armas vitoriosas dominam o mundo todo. Seus tesouros são imensos. A sua glória brilha como o sol na sua força. Assenta-se no trono do poderoso império, o jovem rei Belsazar. Aos seus olhos julga-se o mais importante homem da terra. O poder está em suas mãos. Mato conserva com vida quem quer. Domina sobre tudo e sobre todos. A seus pés prostram-se humilhados e vencidos os reis da terra. O coração de Belsazar se encheu de orgulho e vaidade. Julga-se igual a Deus e talvez até maior. Num requinte de ostentação, resolveu dar um banquete a mil de seus grandes e de seus oficiais. O banquete seria um festim. Não se recomendava muito pela sua moral, pois a rainha mãe e a esposa de Belsazar não compareceram à festa. A Bíblia declara que participavam do banquete as amantes do rei e de seus grandes e destacados homens. Manjares dos mais finos e apetitosos foram servidos. Vinho com fartura. Tudo ia muito bem. Grande alegria. Belsazar achou que o que fazia ainda era pouco. Já tocado pelo vinho, resolveu mandar trazer à sua presença os vasos da casa do Senhor em Jerusalém que Nabucodonosor, seu pai, levara para a Babilônia. Vasos de prata, vasos de ouro, vasos feitos exclusivamente para o serviço de Deus, para o louvor do Todo-Poderoso. Vasos sagrados. Belsazar não considerou o que estava fazendo nem com quem estava fazendo. Os vasos foram postos diante do rei. Neles bebeu vinho o rei, seus nobres, seus oficiais, bem como suas amantes. Requintes de profanação das coisas consagradas ao Senhor. A orgia nefanda já entrava bastante nas horas da noite. Todos se alegravam com desdém. Belsazar cuidou brincar com Deus, mas de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. E quando, esquecido no pecado, entregava-se aos excessos da profanação, uma mão misteriosa grafou na caiadura da parede o juízo de Deus que se derramava sobre o rei. Mene, mene, tequil, parsi. Ao ver a mão que escrevia e a sentença escrita, o semblante do rei se transmudou e os seus joelhos começaram a bater um no outro. O festim acabou e acabou com lágrimas e profunda tristeza. O profeta Daniel compareceu diante do rei para interpretar-lhe a escritura. A uma das sentenças, Tekel, Daniel deu a seguinte interpretação. Pesado foste na balança e achado em falta. O rei Belsazar, aos seus olhos, podia ser muito grande e muito importante. Aos olhos de Deus, porém, quando pesado na balança dos céus, estava em falta. E a Bíblia prossegue, capítulo 5 de Daniel, afirmando que naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei Caldeu. Pesado na balança, pesado na balança. Caim, pesado na balança divina, estava em falta, pois matara sem causa o seu irmão Abel. Acã, o herói de Jericó, quando pesado na balança divina, estava em falta, pois foi a causa da derrota de Israel em Aí, devido a sua desobediência no tocante aos despojos de Jericó. Saúl fez grandes obras, venceu muitas batalhas, mas o seu coração não era reto para com Deus, e quando posto na balança divina, foi achado em falta. Davi era homem grande, poderoso e bom. Era o homem segundo o coração de Deus. Mas um dia foi pesado na balança do Senhor e achado em falta, pois se apoderara de uma mulher do seu povo, e ainda mandou matar-lhe o marido. Judas Iscariotes aparentava piedade e bondade, mas posto na balança divina estava em falta. E meu querido ouvinte, se tivesse de ser pesado na balança divina agora, como serias achado? Talvez tenhas boa aparência física, talvez aparentes piedade, amor e bondade, mas como és realmente em teu coração? Como rei Belsazar, serás pesado na balança de Deus, e como serás achado, completo ou em falta? Deus não olha para a aparência das coisas, Deus sonda o coração. E como está o teu coração com Deus? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também seifará. Belsazar semeou pecado, profanação, adultério, orgia e moralidade. E que colheu? Vergonha, corrupção, morte, triste fim. E tu, amigo, onde estás semeando? Cuidado! Antes que Deus fulmine o juízo sobre ti, como fez com Belsazar, endireita a tua vida. Volta-te para Deus, lava-te no sangue do Senhor Jesus, vive em retidão na presença de Deus, glorifica o nome do Senhor. Amém.